As imagens das câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento em que Pablo Welter, de 32 anos, e o comparsa dele, ainda não identificado, chegam ao Hospital São Luís, em Vila Velha. Pablo é o que está de capuz. Os dois rendem um funcionário na entrada do hospital e entram na unidade. Lá dentro, eles roubam cinco celulares e um tablet. Eles chegaram até o local, esse comparsa simulou estar passando mal, estava com o uniforme da empresa, os funcionários desconfiaram, negaram atendimento a esse indivíduo. Assim que ele abriu a porta do hospital, o Pablo chegou e rendeu o funcionário e começaram a subtrair os objetos. Subtraíram cinco aparelhos celulares, um tablet e no local tinha seis vítimas. Pablo é funcionário do hospital e foi identificado pelos colegas de trabalho. Após a análise das imagens e uma foto que a equipe de investigação tinha, os funcionários identificaram o Pablo como sendo um dos autores do roubo. Segundo informações da polícia, Pablo trabalhava na unidade há pelo menos um mês, mas era funcionário da rede de hospitais há mais tempo. No próximo mês, ele seria demitido e desde o dia do crime, não apareceu mais para trabalhar. O comparsa tentou ser atendido usando o uniforme do hospital. A polícia suspeita que Pablo tenha dado a roupa para ele. O delegado acredita que o crime tenha sido motivado por envolvimento de Pablo com drogas. Possivelmente, os policiais estão verificando, mas parece que o Pablo tem problemas com drogas, é dependente químico, isso vai ser analisado, mas até o momento a informação é essa. A polícia pede que quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação do comparsa e no paradeiro de Pablo, entre em contato com o Disque Denúncias.